Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Thor Bran E você tá assistindo o vídeo de Magic, eu estou fazendo esse vídeo cedo porque eu tô bem atolado Tá chegando material, vocês estão vendo que tá meio bagunçado ali, tá na caixa ali Isso nem é Time Spire ainda, mas antes de eu falar do assunto principal Deixa eu corrigir uma groselha que eu falei no vídeo anterior Que aliás hoje o vídeo é basicamente pra gente falar de logística e tirar dúvidas sobre lançamento de coleções novas Primeira coisa, eu errei informação em relação a Strix Heaven, em relação a Mystic Archive Eu falei que era por box e não é cara, é uma por booster, tá Cada booster é teu, tanto de set, vou dar um exemplo aqui O que é uma set box? É isso aqui O que é uma draft box? É isso aqui Vai vir uma por booster E na Collector vem 3 por booster, porque a Collector é obviamente muito mais cara e vai vir 3 Tem quase 70 Mystic Archive diferentes, tá bom? E aí vão ter umas que vão ser mais baratinhas de optar e vão ter, claro, cartas mais poderosas como Demonic Tutor Tá bom? Então é uma por booster, tá gente? Informação aproveitando aqui ó, tá olhando? Chegou pra mim Isso aqui tá já comprometido, eu não tô estocando material, tá gente? Por isso que inclusive eu boto data de 5 a 8 dias úteis pra poder fazer envio Porque eu faço manejo direto da distribuidora, tá? Porque estocar encarece pelo menos 50 a 100 reais uma booster box, tá gente? Então com tempos de quarentena, de lockdown, é suicídio ficar guardando booster box na loja, tá? Aí eu não tô nem morando mais perto da minha loja Minha loja, minha loja agora fica meia hora de distância, né? Eu só tô atendendo basicamente a galera online e fazendo as entregas mesmo local por portaria Essas coisas todas, porque a gente tem que se preservar Porque essa doença tá atacando muito gravemente aqui no Brasil, tá? Então, pra você adquirir um material mais barato A gente faz essa ponte com a distribuidora pra se tornar mais acessível Essas booster boxes que vocês viram aí É uma promoção inclusive que a gente trabalha Que tá muito em conta, muita gente tem tido dúvida E também tem coisas que eu tenho que falar sobre isso Que caixas que vem top, que não vem? No caso da gente, a Ryzen está escrito na própria booster box Vou mostrar aqui pra gente, tá vendo aqui a 7 booster box? Atrás dela, num textinho que obviamente não vai dar pra eu mostrar aí pra vocês Aqui, essa linha aqui Diz que vem um display com 37 boosters mais uma box topper Então as masterpieces, expeditions, dizem que a Ryzen é item obrigatório do produto Não tem nada a ver com o buy a box Que é um brinde de WPN pra repassar pro cliente final Essas toppers, elas vêm obrigatoriamente Então tanto a 7 booster aqui quanto a draft booster Vem topper, tá? Ou seja, vem um terreninho daquele na versão não foi E a collector que esgotou no mercado vem mais Se não me engano vem duas E além disso você tem chance de abrir dessas expeditions Na sua booster, no booster normal, tá? Tem chance Na collector obviamente é maior Que teve collector inclusive Que foram mostrados vídeos que vem até 5 No total contando as toppers, tá? Mas você pode abrir mais nas 7 booster e na draft booster, tá? Strix Heaven Vamos lá falar de Strix Heaven Outra coisa Eu não posso deixar também de falar isso rápido Mas se você quiser comprar singles da gente Aí sim eu tenho estoque disso Bem legal Inclusive aqui atrás eu tô cadastrando um monte de cartinha Todo dia tem entrada carta nova Bastante carta nova Cartas super raríssimas de encontrar Inclusive tem umas que tem O que eu vi que só tinha eu e meia dúzia de lojas Com uma unidade cada um, né? Então você encontra aqui na magia www.elderdragonbrasil.com.br Aproveita porque A gente tá com estoque assim Que poucas lojas tem, tá? E a gente tá tentando ter o estoque melhor possível Eu não quero ficar perdendo tempo com cartas que ninguém compra Aquelas de bulk lá Mais de Bicho 2, mano 2, 2, vanilão Mas as cartas tops eu tô querendo ter o máximo possível Pra vocês terem poder de escolha, tá? Voltando então ao nosso assunto, tá? É... Como eu falei, gente Carta em top Já obrigatória Então se você comprar uma booster box e não vier a top Você está com um produto defeituoso Ou então você foi devidamente larapiado, tá? Strix Heaven Informações super importantes que eu preciso dar em relação a Strix Heaven A primeira é O produto sai dia 23 de abril É a data que vai poder começar a fazer as entregas Strix Heaven Ele está com preço De uma escala promocional Que é o seguinte A partir de amanhã Os preços já vão subir na distribuidora Com isso, preços de todo mundo Ou pelo menos na maioria dos logísticos Tem logística que às vezes já botou o preço Já considerando o preço que vai pagar no máximo Né? Porque tem cartão Vai parcelar essas coisas Eu só trabalho com depósito de transferência Por isso que eu tenho um preço mais agressivo Mas os preços de quinta-feira agora já vão subir Toda quinta-feira vai subir o preço Então se você quer adquirir Por exemplo, eu estou vendendo um booster box Da Strix Heaven Draft box, acho que 714, 719, 90 Coisa assim Para você comprar nesse valor Só até hoje Se você não reservar, não pegar hoje Já era Amanhã vai subir o preço Já não vai valer mais o preço que está lá Mesma coisa para outros produtos relacionados A Strix Heaven Commander 2021 Que teoricamente é o Commander que você quer Mas é Commander 2021 Ou seja, não vai ser Igual os comandinhos mais intro Que tem em Zendikar e Calderheim São commanders mais caros Mais completos E não são dois decks São cinco decks Um para cada escola de Strix Heaven Por isso que o preço está É obviamente bem maior Né? E esse é um produto Se você for se recomendar Qual o melhor produto de investimento? Sempre é o Commander Ainda mais esses Que vem com 81 cartas diferentes Que vão estar espalhadas Por esses cinco decks 81 cartas inéditas Exclusivas Para comandeiro Então esses produtos Tendem a ser mais caros Tá? Até produtos Que foram mais fracos No mercado Como Commander 2018 Como Commander 2019 Que eu espero Que eles tenham aprendido Porque Commander 2020 Já foi bem melhor Né? Que eles têm que fazer Com Power Level Que agrade ao público Né? Porque isso não é sacanagem Que é todo mundo A gente espera o ano inteiro Para vir esse anual Então ele tem que vir bem legal Eu acho que vai vir legal Tá, gente? Então toma cuidado Porque o produto Ele já é mil E se não me engano A gente está vendendo Praticamente mil e cem reais E ele vai subir mais de preço Tá? Temos o Bundle Tá? Então tudo lá Bundle É Collector Box A Setbox E a Draft Box Elas vão aumentar de preço A Collector Tá? Ela já tem um preço Certamente um pouco puxado Porque tem que ter feito Do dólar Mas como cada booster Vem três Da Mística Archive Tá? E a coleção total Tem menos de 70 cartas Então a probabilidade De você comprar uma Collector E abrir uma Mística Archive Cara é maior Tá? Né? E aí eu não sei Se vem foil delas Ou se vem versão normal Mas eu acredito Que vai estar valendo mais Eu acho que deve vir foil Porque a Collector Costuma vir tudo Quase tudo praticamente foil Né? Então é uma ótima Aí oportunidade Se você quer fechar Essas Místicas Num preço Essas de preço caro Teoricamente O teu investimento Vai ter retorno Em relação a isso Tá? E temos que falar também De Time Spiral Remaster Tá? O pessoal está com muita dúvida Porque tem loja Que já está abrindo material Querem saber o que pode Tem loja que não recebeu ainda O que que é? Vamos lá Vou deixar clara uma coisa O lançamento de Time Spiral Remaster É dia 19 Sexta-feira Com isso o que você tem que saber é As lojas só podem entregar O material A partir do dia 19 Uma loja eventualmente Pode enviar o material Dia 18 Por exemplo Fazer os envios Né? Para outras localidades Pode Porque Obviamente Quando você está enviando dia 18 O material não vai chegar dia 18 Vai chegar pelo menos No dia 19 Se for por exemplo O Sedex 10 Da vida Então Isso legalmente Pode Pode ser feito É A distribuidora Isso porque é o seguinte Por que que tem essa questão Do lançamento Só pode entregar dia 19 Para evitar problemas De justamente De regionais Por exemplo O Brasil é um país grande Por exemplo A distribuidora A Coqui Mandou material Para Nordeste Norte Já semana passada Porque lá demora Muito mais Para chegar o material Tá? Então Para chegar mais ou menos Para todo mundo Trabalhar no lançamento Você tem que enviar Dar diferente E claro Como a Coqui liberou Para pegar Por drive-thru A partir de segunda-feira Quem tá na grande São Paulo Ou proximidade Já tá com material Já tá abrindo Tem gente que às vezes Já é mesmo não sendo São Paulo Já foi lá Pegou material Pra quê? Pra já arrumando estoque Para vender Tá no corre Precisa E você pode vender Você pode oferecer Você só não pode entregar Antes do dia 19 Porque você não é só Porque um contrato Você vai violar Com a distribuidora E com a UESA Você pode ser processado Se você entregar O material antes do dia 19 Por seus colegas concorrentes Porque afinal de contas Você tá promovendo Concorrência desleal Já que tem um termo Contratual Que é o chamado Lançamento Que já É Automaticamente Tá Legalmente Vincula A sua entrega do produto A data de lançamento Tá Então Você logista Pode entregar o material A partir do dia 19 Antes disso Dá problema Se você for Pego com a boca Na botija Pode chegar um coleguinha Seu Qualquer lugar E você só vai tomar Volta Porque qualquer lugar Do país Você vai poder ser processado E vai doer No teu bolso Então não faça isso Entrega dia 19 Você aguenta aí Cuidado com aqueles clientes Que ficam Pô Te dou um dinheiro a mais Alguma coisa Porque esse barato Pode sair caro Porque você sabe Que cliente Tem a péssima mania De você falar Pô Não avisa Para Não mostra Que você recebeu Antes não Aí o cara Não dá nem 5 minutos Já tá na Já tá no Facebook Fotinha Estou vendendo Carta tal Pois é Isso rola direto Entendeu E isso aí Queima o filme Dá problemas Depois com a distribuidora Por exemplo Você acaba tomando Restrição Da distribuidora Porque tá entregando Material antes do dia 19 Aí já teve Muito problema De gente Ter que banir O cara que viola Esse tipo de coisa Não pode É só dia 19 Tá Você tá fazendo isso Tá fazendo errado Tá queimando o filme Da tua empresa E tá correndo risco De tomar processinho Não faça isso Tá Respeite o prazo De lançamento Não custa nada Você não tem problema De vender O mais importante Que eu saiba É vender Tu recebeu dinheiro Tu recebeu dinheiro É ótimo Vai pagando tuas contas Mas entrega No dia 19 Tá quase chegando Dia 17 Falta 2 dias Não custa nada Segurar 2 dias E quem tá ansioso demais Segura O Rabin na cadeira Espera os dois dias Pra você receber Teu material Tá É E além disso Tá gente A gente tá com um calendário Que muita loja Tá preocupada Porque tem lockdown Tem o K4 A gente já tem Challenge a deck Início de abril Tem É O Strix Heaven Final de abril Mês seguinte Já tem Modern Horizon 2 E logo Acho que em julho Já vai ter Forgotten Helms Que é algo Que eu tenho certeza Pra mim Por exemplo É a coleção Que eu mais tenho Hype Do ano Né Quase assim Tipo Inestrade Mora no meu coração Mas tipo Forgotten Helms É uma coisa Que eu tô realmente Na expectativa Muito grande Porque eu sempre Joguei muito Mestrei muito D&D Então pra mim Isso aí Vai ser Um tesão Tomara que tenha A carta do Ai meu Deus do céu O cara acaba Falando que é fã Do troço E esquece É o mister É o mister Eu já não sei Provencionar direito O nome dele Mas eu sou É Muito fã Porque Tanto é que No meu canal Tem game Que ele compreta De baú dos gates Enfim Joga o D&D Há mais de 20 anos Enfim É Vai ser Muito bom Isso aí Tá E A gente ainda Não sabe Como é que vai ser Forgotten Helms E dá bem né Porque A Wizard tem Atropelado Muito Cara Os Informações de lançamento A gente mal Tá com Calderheim Aí vocês devem Time Spar Strike Heavy Eu vi muito logista Realmente com esse problema De lidar com Esse fluxo Muito intenso Eu acho Que se você tiver Algum material Você é logista Que você não consegue Trabalhar direito Pula ele Não se preocupa Com isso Não Eu por exemplo Vou dizer que Challenge EDEC Tá pra mim Até agora Não rendeu não Porque eu só tive um cliente Interessado Eu peguei Foi período Assim Eu perdi um pouco a janela Porque o material Começou a ser vendido No início Num período Num período de fevereiro Que eu estava De mudança Então não podia Nem fazer venda Nem nada E assim Aí tem um problema Challenge EDEC Num situação global Que você praticamente Não pode sair de casa E ter dois Depende disso Então as pessoas Não estão tão interessadas Assim nesse deck Tem uma arena Pra jogar Standard E fora que Esse produto Eu gosto Do ponto de vista De você fazer O estoque das cartas Porque tem muita coisinha legal Que aí você torna mais acessível Mas por outro lado Porra É assim Já foi uma queimação Por exemplo Com Calderheim Porque por reprintar Do Scar Foi sacanagem A carta acabou De lançar E aí você já desmotiva As pessoas A comprar material De Calderheim Por conta Dessa falha grave Logística aí De colocar a carta Eu acho que É totalmente errado Acho que eles deviam Colocar no máximo Eu acho que Botar Zendica Rising Já tá errado Mas vamos botar Que dá pra aceitar Porque pelo menos Já teve um tempo Pra as pessoas Adquirir carta Né E aí tem um problema Também pro lojista Porque uma caixa Vem 8 bustas É 8 decks Aí vem 2 de cada deck Então você Teoricamente Você precisa vender 8 decks Pelo menos uns 6 Pra você pagar O material Aí basicamente Se você vender O deck avulso Você vai se ferrar Porque tipo Todo mundo vai querer Comprar o W Os outros decks Não tem tanto valor Quanto o azul e branco E tem de encarar Aí é sempre assim E você sabe Que cliente é malandro Todas as pessoas Que me perguntaram Pô, vende só o W A vontade que eu tenho Tipo, eu chego assim Se eu tô vendendo 700 reais A 4 decks Vontade de fazer A 699 o W Porque porra É muita sacanagem Ninguém quer comprar Os outros 3 decks É muito raro Se encontrar alguém Queiram comprar Os outros 3 decks Então não vale a pena Vender avulso Vale a pena vender Os 4 decks juntos Né Então É assim Não tem problema Pula se o produto Não tiver rendendo Aí se o cara quiser Porque você faz a ponte Com a distribuidora Eu acho que você Atualmente Por exemplo Eu tenho sido assim E eu não tô acumulando Produto selado comigo Porque isso Encarece demais O produto Porque você Obviamente Se você tá guardando O produto Não dá pra você vender Igual por não Por isso que eu tô vendendo Fazendo ponte Né E você ter booster box Parado É um puta De um dinheiro parado Né É um prejuízo Do cacete Enquanto você Não vende ela Não vale a pena Então Eu acho que Ao não ser que você Tenha capital de giro Pra isso Aí tudo bem Mas Eu se eu pego Booster box Que tá parado Eu abro Vai virar single No site Porque não dá pra ficar Esperando Alguém querer Enquanto os teus boletos Não param de chegar Tá E a gente tá Num fluxo aí Muito intenso Que ao mesmo tempo O material aqui no Brasil Fica muito caro Com essa disparidade Do dólar E é muita coleção Saindo Então o planejamento Precisa Gente Não pode dormir No ponto não Não fica achando Que em algum momento As pessoas vão mudar O comportamento E comprar determinado produto Se não tá vendendo Você tem que se mexer Tá Porque Inclusive A perda aí De capital Pra quem Depende do fluxo Físico Dentro da loja Né Mais do que nunca Vocês vão precisar Trabalhar intensamente Pra vender Os seus produtos Online Tá Então é isso aí Hoje o vídeo Não foi um vídeo curto Porque tinha muita informação Pra dar Em relação a isso Tem muita dúvida Que tem Se você tiver alguma dúvida Em relação a algum material Lançamento Essas coisas Pergunta Que a gente Tira essa dúvida Foi importante Inclusive É corrigir A informação errada Que eu dei no vídeo anterior Em relação São as místicas Que é uma Por booster E não Boosterbox Tá E na Colecta são Três Por booster Né E a gente Vai tentar Trazer esse máximo De informação Pra vocês Porque essa semana A gente tá sendo Sobrecarregado Com informações De material novo De lançamento E tá me espalho Aí rolando Então não teve jeito Eu tive que dar um foco Nessa questão Porque tá rolando Realmente Muita dúvida Outra coisa Só pra finalizar O vídeo rapidamente Muita gente Me perguntando Com relação De decks De commander Que eu faço Né Gente O único material Que eu tenho Que tá lá no site E eu tenho que Sempre colocar decks A questão é Que muitas vezes Os decks Que eu tô colocando Eles estão vendendo Muito rápido Então acho que Nesse momento Que tu faz o vídeo Só tem dois Tá Mas eu tô sempre Colocando deck novo Dá uma olhada lá E aí Como tá vendendo Muito rápido Eu tô tendo dificuldade De fazer vídeo Tá Então não tô Tentando fazer vídeo Dos decks Porque realmente Por exemplo Fiz pé de limo Vendeu Fiz a verna Vendeu Não tem Não tá Não tá dando tempo Tá E aí eu preciso De fluxo Eu não vou Obviamente eu prefiro Vender do que ficar O negócio lá Pra fazer vídeo Tá Então é isso aí galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Não deixe de se inscrever No canal Deixar o joinha E comentários Abaixo Principalmente dúvidas Pra que eu possa Tirar essas dúvidas De vocês Né E lembrando Tá ó Tá vendo aqui ó Aquela promoçãozinha Que eu tô fazendo Ainda tá de pé É bom consultar Como eu faço A ponte Com a distribuidora Porque o preço Tá super fantástico Pra você que ainda Não adquire o Zendicar Rising Tem também Zendicar Com dois boxes De ecória Que é fantástico Tá com pressão Então Você lojista Também aproveita Pra você Aumentar As singles Do teu estoque Também Porque o material Tá com preço Muito bom Então é isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Tchau